Salve, salva o Juney de novo! Acabei de deixar a minha mãe ali em casa Agora eu vou lá abastecer ela E entregar pro Fernando Não tem quem não olha mesmo não, velho O troço é cabuloso Ah, na hora que você pega ela assim rapaziada Ela é estranha, tá ligado? Que ela é pesada Diferente da Fazer né mano Mas aí você dá umas duas voltas no Quarteirão com ela Você já pega o jeito mano Aí que o troço começa a ficar perigoso a pilotagem Mas é da hora mano É a mais recomendada aí Pro uso urbano né Acho que é a mais leve da categoria Toma bombada no ouvido XJão Passar aqui por baixo Pode passar ali em cima não Vou abastecer o troço do Fernando Hehehehe Vou abastecer o troço do Fernando Já tá na reserva lá, já rodou 10km na reserva E aí tiozão Gostou? Hehehehe Tô pegando o retrovisor ali E aí tiozão E aí tiozão Abastecendo aquele posto ali Ele é uma bosta mano Depois você vai ver o tijotão pipocando Igual a S1000 Mas não vai ser por causa do motor não Vai ser a gasolina ruim mesmo Hehehehe Que o posto ali é ruim demais Nossa! Mas é aí que você vê a confiança de um amigo Tá vendo mano? E ele sabe como é que eu sou também mano Um negócio que zoa minhas paradas Ou não vou zoar com as paradas dos outros Vou ver se não tem policia ali né mano Tá suado Mas é danado pra ficar ali É aí nas curvas que você sente mesmo o peso dela Vou passar ali por baixo ó Já pega BR É que eu já faço a rotatória ali Já vou no poço lá de cima Vou naquele ali de baixo também né Já é caminho mano Vamos naquele ali mesmo Aquilo ali de baixo ali já dá também Opa E ela tá suja mano A minha também O tempo tá meio estranho E nesse free também não compensa ficar lavando moto não Tá ligado? Embaçado Deixa eu ver aqui Aditivado é na onde hein Aqui tem Tá Você põe 20 pra mim? Vai É? Vamos embora Ae chijoteiro Dá pra você dar um rolê agora Aqui ela raspa velho Tem que passar de boa Subir aqui Eu já vou lá pra casa Que ele saiu Aí mais tarde eu entreguei Deixa o troço parado lá né O canhão Bora agora Caralho Ae caralho Sai Trem gostoso de andar moleque Rapaziada Vou fechando por aqui também Espero que tenham gostado do vídeo aí Vou parar a nave lá em casa lá Valeu chijoteiro Proporcionar aí esse rolê pra mim mano Show de bola Esse cara é foda mano Quanto mais eu falo que ele é humilde Mais ele prova ser mais humilde ainda Então o link dele tá na descrição do canal aí Bora chegar lá Todo mundo em peso Ele bater 60 mil inscritos rapidão Fechou? Então deixe seu like aí rapaziada Comentário E até o próximo vídeo aí é nóis Valeu? Deixa eu só passar aqui da curvinha Entrar devagar né mano Que eu não conheço a moto Conhecer conheço né mano Mas não sou acostumado Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Valeu!